O ministro, o ex-secretário, ele é velho, vai pedir na judiciária, ele é velho, mas o ex-secretário, ele é velho. O ministro, o ex-secretário, o ex-secretário, o ex-secretário, ele é velho, ele é velho, Se é negar, não prendê-los, não prendê-los eles próprios, mas, de repente, não havia como Vítor Xangô e sair com a azuca e a arma seguinte e sair com aquele prisioneiro, não quer saber nem daquele nível, nem daquele nível. Bom, hoje não fala nem daquele nível. De repente não, como ele está lá, não sei como ele está, não sei como a companheira, não é pior, não é que fica. Bom, então eu, enquanto eu não me lembro de eles, mas eu não vou explicar, não vou explicar, ele tem número de alguns deles. o futebol não paneles Mas a Liga de Vitor, a Liga de Vitor não é atendido, mas a Liga de Vitor não é atendido. A Liga de Vitor não é atendido. Sempre legal de Marroco, ele atendido. Sempre legal, ele atendido a Liga de Vitor. Ele atendido a Liga, o General Ferguson. Depois, ele atendido a Liga de Vitor. E ele falou que estava na minha casa. Viu que estava aí? Sempre algo que ele levou lá. Ele pôs uma casa para poder ficar na escala maior. Té que iria para ter formação. Nós estamos comandando o segundo comandante de PM, para ser algum jeito que nós acompanhamos o companheiro para chamar de vitro para nós ficar aqui. Bom, de lá, como é que vai fazer amanhã? Eu vou fazer amanhã e ligar o telefone. Mas eu não tenho muita ordem. A ordem liga o troco. Se não, a ordem liga o troco e liga mais em mim. Se eu abro a operação, ele tem a mesma conversa. Bom, eu tenho que acertar, que acertar. Eu tenho que atender, que a gente, eu tenho que ler na palestra. Quando eu soube comandante, gostei, gostei enverado. A minha ideia é como eu pensei lá, é que ela vem sendo repugnado. Mas eles sejam comandante, eles enveraram. Portanto, eu falei lá, vou entregar a arma. Eu vim para não vim conversar, para deixar para o Guilherme, para ver barulho. Tem um momento no meu cara, eu nunca me senti a fazer coisa de nada. E acabou de fazer também nada. Bom, só mais eu tenho a tendência de mangas e coisas, pronto, eu vou preparar para a guerra. Bom, manda que a gente diga do condena, ser ministro. Ser ministro é um panela, não força. Porque eu tenho uma coisa, não é problema, vou evitar problemas. Portanto, eu nega que tem o arcoamento. Não tem alguma porta, não tem alguma porta, não tem muita. Porque ele não é para pegar o top, tem mandrogana. Depois que eu nega, é que pode... É isso, desculpa. É isso, desculpa. Não é esse, caro ou cantar. Não, é esse, caro ou cantar. Certo, caro ou cantar. É esse, senhor Moçim, economicamente. É esse, verdade. É isso, verdade. É esse, verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.